que é dar toda a infraestrutura aos empresários, às empresas do ensino industrial. Nós temos já concluída a pavimentação da rua projetada atrás da Regerite, com 4.471,51 metros quadrados, onde foi investido 638.996,36 reais. Está também em fase de licitação a pavimentação com calçados e paisagismo das ruas, B, D, G, H, I, localizadas no entorno da Braslâmbia, num total de 8.266,30 metros quadrados. Essa benfeitoria, dessa rua e calçadas, tem um valor restado de 1.004.000 reais, 1.004.413,92 centavos. Também tem a continuação da pavimentação... ... Obrigado. 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 Continuando. Temos também a oficina da confecção. A reforma do barracão, onde está hoje a oficina da madeira, nós vamos reformá-lo, já está com um projeto em andamento, para instalar ali a oficina da confecção. É um barracão que deve constar, unificar ali 900 metros de um primeiro barracão, 200 de um segundo que já está também confeccionado e mais uma ampliação de 100 metros, totalizando 1.200 metros quadrados de um único barracão. Estamos, na verdade, fazendo um novo desenho daquele barracão, porque haviam dois barracões, uma emenda, e nós fazemos mais 100 metros agora, então fizemos um projeto para que se torne o único barracão, de forma a poder melhor abrigar ali as empresas. Dentro desse barracão, nós vamos instalar uma cozinha pedagógica, justamente porque a gente tem necessitado formar mão de obra, os cursos de formação, de qualificação aqui de mão de obra, e nós não temos local. O SENAC tem nos apoiado muitas vezes aqui, e trazendo, inclusive, trouxe um ônibus recentemente, e a gente tem que estar emprestando algumas cozinhas e não tem local. E a intenção disso aqui é dar, fazer com que essa cozinha, ela sirva também para poder atender a um programa que nós estamos desenvolvendo, que logo à frente eu vou explicar bem, há alguns jovens que, se for, então, aprovado essa proposta nossa num projeto de lei, ela vai dar condição para que jovens do ensino público possam estar ali aprendendo, se desenvolvendo e tendo alimentação. Então, ela vai servir como uma cozinha, justamente para escola, vamos dizer assim, e também para atender a esses jovens que vão fazer parte do nosso programa de desenvolvimento e de empreendedorismo. Dentro desse mesmo barracão, está projetado um auditório para 120 pessoas, também é outro problema que nós temos, cada vez que nós precisamos de uma reunião com os nossos empresários, cursos, eventos, nós temos que estar emprestando local quando existe. Conseguimos agora, ali na Avenida Paraná, onde nós temos nosso espaço empreendedor, um pequeno auditório que está servindo constantemente para eventos. A construção, então, dos banheiros e vestuários, toda a parte de arquitetura, uma mudança transformadora da parte, de arquitetura, parte elétrica e hidráulica, uma previsão de R$ 850 mil em investimento. Este barracão, a nossa proposta dentro desse programa aqui, é justamente que as nossas empresárias, que já são 13 que estão ali nas nossas incubadoras, são empresárias na área da confecção. Nós, inicialmente, fizemos um projeto com o SEBRAE, para ver a viabilidade de fazer os uniformes escolares aqui na nossa cidade. Isso traria benefício, porque uma informação que nós temos da prefeitura, é que é feito um investimento anual de quase R$ 3 milhões em uniformes escolares e produtos para a área da saúde. Então, no mínimo, esses R$ 3 milhões, só da prefeitura, se ficar aqui, com certeza já dará apoio aí a umas 10, 15 pequenas empresas. Essas empresárias que estão ali na incubadora, elas passaram por alguns processos. O primeiro processo foi justamente aprender a costurar, o corte e costura. Um segundo processo, nós trouxemos, então, com o SEBRAE, para que elas entendessem o que é uma empresa. Então, elas aprenderam ali, com o ensinamento do SEBRAE, como se monta uma empresa, como é que se faz a gestão de uma empresa, a questão de armazenamento do produto, distribuição de produto, fazer a questão dos preços, tudo isso elas aprenderam. Então, nós estamos fazendo dessas mulheres empreendedoras, não são só meras, vamos dizer assim, costureiras. Embora, lógico, nós fizemos para 300 mulheres esse curso, algumas estão já trabalhando aqui no mercado. Algumas, então, que quiseram se destacar um pouco mais como empreendedoras, deram continuidade. E, além disso, esse trabalho depois com o SEBRAE, nós demos uma continuidade, então, com o SENAI, para que elas entendessem como é que funciona uma empresa, como é que é uma empresa de confecção. E elas aprenderam ali o que é produtividade, o que é competição de mercado. Com o apoio de algumas empresas locais, que já fazem o uniforme aqui, eles levaram os produtos e, num universo de, vamos dizer assim, de mil camisetas, um exemplo que eu vou citar aqui. Então, elas demorariam, olha, traz essas camisetas, daqui 10 dias venham buscar. E não foi assim. Nós chegamos lá, falamos, olha, isso aqui tem que entregar dentro, exemplo, 3 dias. Ah, mas não dá para fazer. Não, as fábricas fazem, vocês vão ter que fazer. E aí o SENAI, então, junto com elas, foi mostrando como é que é uma empresa, como é que essa empresa, ela trabalha em célula e como é que se faz a confecção em linha. E elas conseguiram realizar o produto. É lógico que, num primeiro momento, esse produto não passou pelo teste de qualidade. Muitas coisas tiveram que ser desfeitas, refeitas, mas elas aprenderam. Então, é uma proposta justamente de transformar o que é? Elas descostureiras, que elas já conhecem, mas também agregando mais a esse conhecimento e que elas possam ser empresárias. Então, este barracão deve também estar ali à disposição para que se faça a demonstração dos produtos que elas vão ter, inclusive uniformes na área da moda, depois que nós pretendemos lançar diversos produtos, como camisas, enfim, ali o que for justamente de mercado que o SEBRAE tem desenvolvido, busca-se o mercado e se desenvolve aqui a confecção que possa se colocar no mercado. E esse local fica como um ponto de exposição e venda. A intenção é que seja venda no atacado, para não prejudicar o comércio local, até possa abastecer, na verdade, o comércio local. Pretende-se também, no futuro, como em outros municípios, divulgar e fazer desse centro que seja um centro para a vinda de sacoleiros, como isso acontece em Imbituva, como acontece em Cianorte, e que nós possamos aqui, então, transformar também num centro de venda de produtos de confecção. Até porque nós já temos uma base. Se for pegar uniforme escolar, se for pegar aquilo que se gasta na prefeitura, mais as instituições nossas aqui de saúde, mais as indústrias, mais a parte de civicultura, entendo que nós já temos um mercado bastante aberto. O que falta, justamente, é a gente incentivar esse pessoal e fazer com que eles entendam e comecem a participar desse mercado. Principalmente o mercado que ainda está inexplorado. Muitos do mercado aqui já têm empresas que abastecem. Já temos, até para surpresa nossa, descobrimos que tem muitas empresas de confecção em Telemancobor. Nós fizemos um levantamento e existem várias empresas de confecções que nós desconhecíamos. Mas nós queremos trabalhar cada dia, profissionalizar mais esse pessoal. Nós também adquirimos áreas no Distrito Industrial, sendo que uma das áreas que já existe é uma área que foi comprada há algum tempo atrás, na gestão passada, mas que não tinha licença ambiental. Então, já em 2013, nós fomos, fizemos o projeto ambiental e 19 de dezembro de 2013 foi renovada a licença, até agora, do dia 18 para 18, 9 de 2017. Nós estamos já procedendo à terraplanagem dessa área. É uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados. Não, 198, desculpa, 198 mil metros quadrados. É uma área que está sendo feita terraplanagem. E que dentro dos pedidos que nós temos aqui, nós temos, vejam os senhores e as senhoras, nós temos aqui hoje um total de 64 pedidos para a instalação de novas empresas no Distrito Industrial. Já estamos fazendo terraplanagem. Por que que isso ainda não aconteceu? Já deveria também ter acontecido. Entretanto, uma lei que foi alterada, que era a lei do PRODEF, para a PRODETEL, essa lei trouxe alguns embaraços. E a gente não conseguia trabalhar com essa lei. Por quê? Porque essa lei, na verdade, ela veio para auxiliar, tentando fazer com que os imóveis que eram doados antigamente, eles fossem pagos pelas empresas, e isso pudesse ser dado em garantia, então, para as instituições de crédito. Acontece que a Lei Federal 8.666 não prevê isso. A lei prevê licitação. Ela não tem o poder, simplesmente, o município não pode vender áreas sem passar pelo processo licitatório. Então, nós percebemos essa dificuldade para as novas empresas que estão querendo se instalar. Enquanto nós regularizávamos a questão ali do nosso distrito industrial, adquirindo mais áreas de terraplanagem, fazendo toda a infraestrutura, nós trabalhamos também, junto com a nossa equipe, para enviar, para colocar à disposição da nossa procuradoria jurídica, um novo projeto de lei, e que depois, recentemente, veio aqui à Câmara, e, graças a Deus, e muito obrigado aos senhores e senhoras vereadoras, foi aprovado, passou o primeiro e segundo turno, e eu acho que sem nenhuma ressalva. Isso vai nos auxiliar muito, a partir de agora, a trabalhar para colocar uma grande parte dessas empresas, 64 pedidos que nós temos, lá no Distrito Industrial. Então, isso já deve começar nesse ano, ou mais tardar agora, no próximo ano, porque não agora depende só da Secretaria de Indústria. O processo agora, ele sai da Secretaria de Indústria, mas ele vai ter que passar por licitação, envolve procuradoria e envolve a Secretaria de Administração. Então, não tem mais, Secretaria de Indústria não tem mais o poder de se reunir com o CONDEF, antigamente, analisar, avaliar e submeter à apreciação do prefeito e fazer a doação ou um comodato de um terreno. Agora, todo o processo tem que ser licitado. Todo o processo. Toda empresa que está aqui com o pedido, ela vai ter que fazer o seu projeto, muitas já fizeram, nós já demos apoio também nesse sentido, contratamos o SEBRAE, já estivemos com todos esses empresários, já temos o projeto pronto nas nossas mãos. Então, todas essas empresas têm que se submeter de acordo com a lei do PRODETEL 2. E o processo é licitatório, não existe mais comodato. Então, aí vem a regulamentação, que já está praticamente toda pronta. questão de como vai ser feita a licitação, já também, já discutimos lá dentro, enquanto aqui tramitava o processo, o projeto e o nosso projeto de lei, e que já está praticamente todo acabado. Na verdade, agora é partir para a ação. Então, nessa área, vereador, vereadores, vereadoras, na área de investimento em infraestrutura, eu acho que nós, assim, rapidamente, colocamos essas informações. Eu não sei se posso continuar, ou se, no tempo, eu tenho mais dois temas aqui. Poderíamos fazer o seguinte, são três questionamentos, o vereador que fez, pediu a convocação, se assim achar, e os demais, ele poderia explanar os três, mas os outros dois, eu abriria para a pergunta, de repente, o que ele vai explanar já, já tira a dúvida dos vereadores, concordo? O segundo tema, o segundo ponto aqui, trata-se de fomento e políticas para geração de emprego e renda. Esse tema, realmente, é um tema dos mais importantes, porque nós trazemos indústrias para geração de emprego e renda. Nós temos alguns comparativos, mas nós vamos falar de alguns cursos que nós começamos, justamente porquê dos cursos, a gente vai concluindo, então, essa ideia, à medida que vai falando, a gente vai entendendo o porquê. Em 2013, nós tínhamos o apoio do Pronatec, um programa do governo federal. Então, nós, em 2013, nós fizemos em torno de 21 cursos do Pronatec, aproximadamente 315 pessoas capacitadas. Dez na área industrial, três na área de gastronomia, mais três na área administrativa, mais três na área do transporte e mais dois cursos na área de serviços. Isso foi em 2013. Em 2014, com o apoio do Pronatec, também, nós tivemos cursos do Pronatec e cursos da Secretaria da Indústria. No primeiro ano, 2013, não houve investimento da Secretaria da Indústria, devido justamente à questão do orçamento. Nós recebemos o PPA, então, o primeiro ano dessa gestão não estava contemplada a questão dos cursos, por isso, não houver investimento. A partir, então, do nosso planejamento, já em 2014, nós conseguimos, então, inserir alguns cursos. Do Pronatec, nós tivemos em torno de sete cursos e mais dezessete cursos, agora, vejam, contratados pela Secretaria da Indústria. Também, na área industrial, dez cursos, na área comercial, gastronomia, nove cursos, na área administrativa, quatro cursos e na área do transporte, um curso. em 2015, nós tivemos contratação de oito cursos, 138 pessoas capacitadas, então, até a presente data. Área industrial, dois cursos, área de transporte, cinco cursos e na área de serviço, um curso. Todos esses cursos, nós trabalhamos no primeiro momento, junto com a empresa Clabin, junto com algumas empresas de serviço do município, área de transporte e junto com o comércio. Por que nós fizemos essas reuniões? Justamente para ver a necessidade daquilo que haveria com a questão do projeto Puma, para se fazer um bom investimento. Quais as áreas que seriam afetadas ou quais as áreas que teriam demandas aqui no nosso município e que nós deveríamos preparar, então, essa mão de obra. Então, foram cursos que não foram aleatórios e simplesmente para cumprir a agenda. Nós debatemos isso constantemente para ver quais seriam, então, as atividades que seriam mais solicitadas aqui. Graças a Deus, todos os cursos que nós fizemos, todas as pessoas que participaram, quase que 100% estão empregadas. E também dá para se perceber que o projeto do Puma está passando e as coisas estão mais tranquilas, acho que, daquilo que a gente esperava até que acontecesse aqui na cidade. Transcorreu com uma certa normalidade, menos para o distrito industrial, é óbvio que perdeu muitos dos seus colaboradores ali, pessoas que já vinham há algum tempo trabalhando nas indústrias e que, lógico, com um melhor salário, uma melhor proposta, acabaram deixando o nosso distrito industrial. Então, nós também estamos preparando pessoas para o distrito industrial. Nós trabalhamos muito na área da gastronomia, fazendo com que pessoas fossem capacidades para a área de restaurantes, capacidades para panificadoras, confeitarias, lanchonetes, essas áreas. Na área de hotelaria, foram feitos vários cursos, trabalhamos em vários hotéis com esse pessoal, desde pequenas pensões, hotéis melhores, até o hotel ICAP. Então, abrangemos, na verdade, todas as áreas para que essas pessoas pudessem ser contratadas por qualquer tipo de empresa, fosse ela uma pequena ou uma grande empresa, menor ou maior sofisticação. Então, elas foram muito bem trabalhadas para que elas pudessem atender, então, no momento que houvesse uma vaga, pudessem ser contratadas. Na área de transporte, nós trabalhamos muito, inclusive, um pessoal fez o MOP. no primeiro momento, havia algumas mulheres, alguns rapazes, preocupados, bom, nós vamos fazer o curso do MOP, mas vamos trabalhar? A gente não pode dizer que faz o curso e vai colocar o pessoal dentro da indústria, dentro da empresa. Mas nós fizemos, então, um convite a alguns empresários do município, na área de transporte, fizemos convite para a Clabin, na área de transporte, e foi isso que eles disseram. Olha, se você não tiver o curso, já posso dizer que você não vai estar empregado. Se você fizer o curso, tem grande possibilidade. E, para surpresa, de certa forma, nossa, logo que concluíram o curso, todos foram chamados, todos estão trabalhando. Fizemos curso na área de bombeiro civil. Foi um momento onde fizeram o curso, num certo momento não foram chamados, até surgiu um comentário que iam para a rádio, que tinham feito o curso, iam questionar o prefeito, mas, dali a pouco, se acalmou, esse pessoal foi contratado. E, recentemente, nós estamos formando muita gente, ontem mesmo formamos um pessoal na área de empilhadeiras, que já me disseram que 20% do pessoal do curso de empilhadeiras já está contratado, já foram chamados. 20%. Eram, acho que, quantas pessoas? 26 pessoas. Então, já tem aí 10 pessoas, quase 10 pessoas contratadas. E que eles estão chamando. E quem tem o curso está conseguindo a colocação. Outra coisa que nós trabalhamos, curso de motorista. A Calabini nos disse, olha, vamos precisar agora para frente aí, e essa é uma das preocupações que eu vi inclusive do vereador Neri quando falou assim, bom, o projeto Puma vai acabar e como é que fica? Isso também nós fizemos essa pergunta, como é que vai ficar para frente? E aí nós justamente conversamos mais uma vez com o Clabin, com os empresários e nós começamos um curso de motorista. É uma exigência que tenha categoria E e que faça esse curso com o CESC Senat. Nós já contratamos o curso e desse pessoal, em torno de 100 que já foram, já se formaram, 75% já estão contratados. Eles vão precisar de 300 motoristas. Então, nós vamos continuar dando os cursos. salário bom, trabalhar com caminhão bom, novo, e aqui na cidade, que é o que importa para nós justamente gerar emprego para o nosso pessoal aqui da cidade. Então, esses cursos todos, na verdade, a forma de contratação foi anteriormente feita uma reunião, visto a necessidade, e aí a gente fez o investimento. Isso ajudou justamente porque não, um investimento bem feito, na verdade, não é só colocar o dinheiro e dizer que o curso foi bom, mas a outra coisa é a forma de contratação, quase todos contratados. A nossa agência do trabalhador também dá uma demonstração daquilo que tem emprestado aqui no município, e nós fizemos um comparativo aqui, pegando dois anos anteriores e três anos agora dessa gestão, para fazer um comparativo. em 2011, essa agência estava em décimo terceiro lugar entre as agências da SED, Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná. No ano de 2012, nós estávamos em vigésimo primeiro lugar entre as agências. Em 2013, nós subimos para décimo primeiro lugar. Em 2014, nós subimos para o sexto lugar. E em 2015, nós estamos em segundo lugar. Lógico que não é mérito somente nosso. É lógico que isso é reflexo da crise. Vamos botar as coisas de forma correta. Trabalhamos, né, gente? Nós trabalhamos. Mas é lógico que isso é sombra da crise que está assolando outros municípios e nós aqui, justamente, em função do projeto, temos como empregar esse pessoal. Mas hoje, a nossa agência praticamente disputa com Curitiba, com grandes agências do Estado do Paraná. Então, é uma agência que na questão da intermediação de obra vai muito bem. Outro gráfico aqui que são dados, esses dados que nós estamos falando aqui não são formulados, eu não trouxe dados da Secretaria, não. Esse aqui, justamente, é da sede, da Secretaria de Estado, não da nossa Secretaria, para que isso seja fidedigno mesmo. A gente não vem com a intenção de fazer politicagem ou criar números aqui. Mais um dado, pode ser consultado no Caged, também fez a mesma coisa com os anos anteriores e agora mais dois anos e meio nosso. no ano de 2011, nós tivemos aqui uma variação absoluta de admissões e desligamentos, em 2011, uma variação negativa, absoluta, negativa de 176 empregos. Em 2012, uma variação negativa de 146 empregos. Em 2013, ainda não era reflete do projeto PUM, mas já com a melhora das nossas empresas do Distrito Industrial, nós tivemos uma variação positiva de 665 empregos. Em 2014, 1.002 e agora, em 2015, nós temos uma variação positiva de 572. Em 2016, pedimos a Deus que tenha mais algum projeto aí, porque senão a gente sabe que não vai ser fácil. Vamos trabalhar, porque a gente cria algumas alternativas e estamos trabalhando para isso, para geração de emprego e renda aqui em nosso município, independente do projeto Puma. Mas o projeto Puma, ele está aí demonstrando a força que tem no Estado. Então, não é só o município, é no Estado do Paraná. A outra forma de a gente gerar emprego e renda são com as pequenas empresas. Nós criamos ali na Avenida Paraná o espaço empreendedor. Para quê? Para poder, justamente, dar mais orientação e formalização aos pequenos empreendedores. Então, formalizar mais aquele pessoal do MEI, mais microempresa. O Sebrae tem trabalhado conosco, o Senai tem trabalhado conosco, no sentido de fazer com que esse pessoal fique mais profissional, conheça um pouquinho mais do que é a empresa, possa ter condições de disputar mercado, possa vender para a prefeitura. Vamos falar de políticas também de compras públicas, que nós estamos trabalhando muito em cima disso, vão ter uma reunião próxima agora, né, Josemir? Vai ter um curso agora de compras públicas. inclusive a Câmara vai participar, né? A Câmara, é, a Câmara... É, fizemos uma pesquisa, todas as instituições públicas aqui do município estão abertas para participação. Isso é uma forma de incentivar os pequenos empresários para venderem aqui em Telemacuborba e que as instituições públicas comprem das empresas de Telemacuborba. Então, nós criamos ali o nosso espaço empreendedor e nós temos alguns dados aqui também que é www.forumpermanente.sme.gov.br Então, esses dados também estão, estão nesse fórum aqui, estão nesse site e eu vou falar, dar alguns números aqui. Em 2012, total de empresas ativas aqui em Telemacuborba, estão falando em Telemacuborba, total de empresas ativas